Bom dia galera, beleza? Estamos aqui no hotel na Croácia, em Vukovar. Fizemos um show ontem acústico, tranquilo. Daqui a pouco a gente vai estar partindo para a Sérbia, onde a gente vai ficar dois dias, vamos tocar hoje à noite, e amanhã é dia off, pra dar uma tranquilizada, pra descansar. Continuem acompanhando, e valeu galera, abraço! O último café antes de partir de Croácia, em direção da Sérbia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.